O Dr. Álvaro fala para a Gazeta de Toledo sobre o que é esse projeto Sou Solidário e como é que ele nasceu e qual a sua finalidade especificamente. Bom dia, bom dia a todos que nos veem através da Gazeta Digital. O projeto Sou Solidário é um projeto da disciplina optativa do ensino médio, onde os professores desenvolveram junto com os alunos uma forma de interação social, onde os alunos buscam uma forma de participação na comunidade. Então o projeto Sou Solidário partiu de uma necessidade de juntar as pessoas que querem doar com as entidades que precisam de doações. Então surgiu através desse projeto a ideia de criar um aplicativo, um aplicativo de celular, de um smartphone ou de um pacote celular, onde as entidades que precisam de doações se conectam, põem ali a sua necessidade e os usuários baixam o aplicativo e podem ver então qual a necessidade que as comunidades têm. E aí a pessoa faz a sua doação. Vai ser um canal de interatividade do social para Toledo. Pessoas parentes e os doadores, quer dizer, vai ser uma ferramenta social. Uma ferramenta social onde as entidades que queiram, que vão estar então ali conectadas, vão estar ali adicionadas, elas podem então ser vistas e ser objeto de doação dos mais diversos tipos de coisas que as entidades precisam. Se eu sou uma associação de bairro, por exemplo, um bairro hoje mais necessidade de Toledo, um presidente, eu posso interagir também, solicitar doações, participação? Isso. A entidade se cadastra no aplicativo, é autorizada a se cadastrar, eu tenho cadastro aprovado, aí todas as pessoas que têm o aplicativo baixado podem ver ali qual a necessidade e fazer a sua colaboração, a sua doação, depende do que a comunidade pedir, né? Diretor Álvaro, esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos, como você falou, isso tem a participação do próprio colégio direto? Isso. A Fundação La Salle, é isso? A Fundação La Salle, que tem sede em Canoas, que patrocina a formatação do próprio aplicativo, mas a ideia partiu dos alunos, né? Da disciplina de... onde eles trabalham a questão de participação social, né? Que é uma das disciplinas do ensino médio. Gazeta Digital ao vivo do La Salle em Sou Solidário, um projeto que vem a Toledo para ajudar as pessoas que precisam e também organizar as entidades que queiram participar.